Salvações pessoal, Juliano Toniolo Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês uma novidade Na verdade já não é mais uma novidade Na medida que aqui no nosso meio O pessoal da sobrevivência do Bushcraft Basicamente já está todo mundo sabendo Mas aqui no meu canal é a primeira vez que eu vou falar sobre isso E eu estou falando da publicação do primeiro livro de Bushcraft do Brasil Escrito pelo meu amigo e irmão Humberto Costa Está aqui então, vocês estão vendo aí com a tela invertida Porque a câmera está virada aqui para mim Mas o livro é esse aqui E esse livro eu posso dizer que eu tive o prazer de ser a primeira pessoa a recebê-lo Assim que Humberto recebeu a caixa com a primeira remessa de exemplar Nem o pessoal da família dele tinha recebido ainda E ele tirou um lá para mim, fez uma dedicatória que está aqui Está aqui, também está invertido, vocês não vão conseguir ler E me deu de presente lá no Rupur Então, de antemão, quero agradecer mais uma vez, brother Por ter sido presenteado aí com o primeiro livro de todos aí E é como eu te falei, a sua vitória também A minha vitória é a vitória do Bushcraft no Brasil Então estamos todos nós muito felizes aí com a sua publicação Com esse presente que você entregou para a gente aí E além de tudo, eu tive a honra também De ter escrito o prefácio Fui convidado para escrever o prefácio do livro Está aqui, eu vou ler o prefácio para vocês daqui a pouco E é isso aí, vou mostrar um pouquinho aqui de uma maneira geral O livro, falar do que eu achei e tudo E é isso aí, galera, mas está de parabéns, meu irmão Bom, está aqui o livro, vocês estão vendo a capa Muito legal, né? Humberto Costa, Bushcraft, Habilidades da Natureza E aqui tem um efeito de diversos ângulos aqui Uma mescla legal Editora, Bonnie Lauri Bom, minha ideia aqui é só mostrar para vocês de forma geral Até porque, se vocês conferirem mesmo o conteúdo Vocês vão adquirir o livro Mas tem aqui a dedicatória que ele fez para mim Muito massa, valeu, irmão Aí tem uma foto Nossa, aí, ó Tiramos essa foto aí no The Bushcraft Journey Nos cursos que a gente ministra junto Muito massa E o prefácio, né? Que eu escrevi para o livro aí Aqui tem um sumário, né? O índice Com os capítulos aí, ó Então, capítulo 1, ele vai tratar do que é Bushcraft 2, falar de equipamentos básicos, né? De como organizar Enfim Fala de ferramentas No 3 aqui Noas e amarras Abrigos Água É... Muita coisa No capítulo 7 aqui, falando de fogo, né? Então, você vê que é muita coisa relacionada a cada um desses itens aqui Capítulo 8, também falando de entalhes, né? Capítulo 9, falando sobre os... Várias formas de se produzir aí Itens como cabires de cozinha Varetas, né? Traves, enfim E as considerações finais Tem a introdução E o livro está muito bem ilustrado Gostei muito Qualidade do material Cuidado que eles tiveram Foi muito grande As fotos estão top demais Aí, ó Então, vocês podem ver que a parte de ilustração Está muito show Mostrando aí sobre facas, né? Humberto aí mostrando Fazendo os entalhes Pegadas de lâmina Rachando madeira, ó Noas e amarras Então, o livro está sensacional, galera Parte de abrigos aí Ilustração Tem QR Code também Igual aqui, ó Que vai direcionar para um vídeo, né? Onde ele vai mostrar lá em detalhes também Então, está de parabéns, meu irmão Curti pra caramba Como eu disse Pra você A sua vitória É minha vitória E nossa vitória Aqui no Bushcraft no Brasil E muito obrigado Por ter oferecido pra gente Presenteado a gente aqui no Brasil Um material tão bom Pra introduzir Pro pessoal do Bushcraft As habilidades da natureza Aqui no Brasil Prefácio Quanta honra e felicidade pra mim Ter sido escolhido Para ser o autor do prefácio Que acompanha esse livro Honra Por se tratar da primeira publicação De Bushcraft 100% nacional E de um autor de nosso país Ainda mais sendo de um amigo querido E pessoa que passei a estimar como irmão E admirar como Mateo ou Bushman Quanto à felicidade Ela se encontra no fato de que Finalmente o povo brasileiro Tem acesso a algo Que há muito tempo desejávamos Já que se trata de uma obra Voltada para praticantes de Bushcraft Que estejam no Brasil Considerando toda a nossa realidade E diversidade de biomas Neste livro Humberto Costa Toma pelas mãos o leitor E os guia através de uma jornada Para aqueles que estão iniciando Sua caminhada na estrada do Bushcraft O Artes do Mato Brasileiro Aqui as noções fundamentais Sobre o termo e a prática São abordados Estabelecendo não só o entendimento fundamental Mas também a necessária compreensão Do respeito para com o meio ambiente Sem a observância do qual A prática seria esvaziada De seu aspecto mais importante Voltado neste amor e respeito Para com o mundo natural O autor oferta ao seu leitor Os conhecimentos cruciais Que envolvem a escolha E os tipos de equipamentos Técnicas e abordagens Que vão desde o uso e manuseio seguro De diversos tipos de lâminas Formas de se criar fogo Produzir artefatos como cordas e objetos Além de ensinar sobre a escolha de locais E as formas de se abrigar corretamente E de maneira segura Entre outros aspectos É um guia fundamental Tanto para aqueles que estão dando Seus primeiros passos Em sua própria jornada Nas Artes do Mato Quanto para as pessoas Que já praticam Bushcraft há mais tempo Mas que desejam ampliar seus conhecimentos E melhorar a qualidade De sua prática individual Tendo tido o prazer e o privilégio De ter tido contato Com essa obra previamente Eu tive dois olhares distintos sobre ela O primeiro olhar diz respeito A minha posição de um profissional da área Que está diante de um conteúdo Produzido por outra pessoa Como tal Afirmo que a qualidade deste conteúdo É compatível com a seriedade Profissionalismo E grande conhecimento de seu autor Que soube transmitir seu conhecimento De forma muito didática e eficiente Meu segundo olhar Consistiu na tentativa De me colocar no lugar De quem nunca teve contato Com a prática das atividades mateiras E encontra diante de si Uma ótima e segura fonte De conhecimento e orientação Que certamente farão parte perene De sua caminhada Na longa e infindável Estrada do Bushcraft Minha sugestão É que vocês saiam para o mato Com esse livro na mochila Se deitem em uma rede E mergulhem na leitura Dessa obra Para poderem colocar em prática Todo o seu aprendizado De forma lenta e gradativa Utilizando esse livro Como uma ferramenta de orientação Para uma prática saudável De nossas atividades mateiras Tanto para nós seres humanos Quanto para o meio ambiente A todos vocês Um ótimo Bushcraft A gente se vê no mato Juliano Tonio Pessoal E lembrando também Que a Escola Mestre do Mato Nós lançamos o nosso livro Também a nossa publicação Foi lançado basicamente Quase que junto Com a publicação do Humberto E é um guia básico De sobrevivência Em ambientes naturais hostis Aqui no Brasil Então para adquirir esse livro É só checar aí Na descrição do vídeo Se vocês curtiram esse vídeo Cliquem aí embaixo Agora no botão de gostei Se inscrevam no nosso canal Compartilhem o vídeo E façam parte também Do nosso clube de membros Uma interação mais próxima comigo E nós temos também A nossa linha de lâmina Pacas entre nivetes Desenvolvidos em parceria Com a MM Cutelaria Vocês podem checar aí embaixo Também na descrição do vídeo Esse aqui foi o Juliano Tonio E a gente se vê no mato Um grande abraço 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 Obrigado.